O Jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós Estamos aqui na barraca do Edinho Olha só, a torcida feminina do Só Amigos aí Que acompanha a rapaziada E aqui, Marcelão do Só Amigos E a mãe de nada E aí Marcelão, como que foi esse jogo aí? Que foi uma polêmica aí durante a semana Bom, muito bom É, mas é Contra tudo e contra todos O negócio foi meio louco aí, né Marcelo? Houve umas diferenças aí, você ficou até, né? Exaltado aí, porque Parece que o negócio estava meio direcionado, né? É, eles queriam mudar o regulamento Na sexta-feira, né? E aí Desculpa algumas pessoas lá de visão do esporte Que a gente ficou um pouco nervoso E o Alex, o Ivan, o pessoal lá Porque foi combinado uma coisa Na reunião A gente tinha notado e depois eles mudaram pra outra situação Mas é tranquilo De boa e O importante é dentro de campo, deu tudo certo Hoje é domingo E em segunda-feira é só amanhã Beleza E Marcelo, você dedica essa classificação aí a quem? Cara Ela falou aqui pra dedicar a mãe de nada Não vou falar pra você Tem umas meninas tão importantes pra nós, cara Que eu falo pra você Até que fique emocionado Desde a segunda divisão Que é só amigas, cara Essa é a torcida de verdade? É só amigas? Aí é Aí é Aí é É só amigas É só amigas Sexta-feira Já sabia que era só amigos É mesmo? É Segunda-feira é Mc Donald Nós é manadinho Espetinho Tchau 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 Tchau